Olá senhoritas, tudo bem? Quem aí já ouviu falar no tal do delineado asa de anjo ou esfumada? Quem, quem, quem? Pois é, estou eu aqui pra gravar esse vídeo pra vocês e ensinar aí. Ele é um pouquinho complicadinho, mas nada que um esforço não consiga. Quanto mais eu, né, que tenho um olho gordinho, é fácil nem fazer o simples, quanto mais esse. Mas a gente consegue, né? Por isso eu já mereço um like, né gente? Se você gostar desse vídeo, dá um like pra mim, se inscreve aí no canal, porque eu mereço. Então se vocês quiserem ver como que eu fiz o delineado, simbora comigo. Então vamos lá, gente. Eu vou começar com essa paletinha da Belly Angel. Eu vou usar um pincelzinho fofinho e eu vou passar ali, tanto abaixo da sobrancelha, quanto no cantinho interno do olho ali, só pra fazer uma base, né, pra clarear bem. Então eu vou passando ali. Ó, pra você ver no olho que tá pronto, quase não dá pra perceber, mas é pra fazer um contexto mesmo, tá? Aí, após isso, eu vou pra esse begezinho, assim, pra dar início no marronzinho que eu vou usar. Então eu já faço uma base ali. A gente usa variações de marrom, né, tons de marrons, pra construir um degradê, que fica bem bacana. Ó, vou espalhando bem. Como você já sabe, meu olho é gordinho, então eu subo lá, quase perto da sobrancelha, pra dar uma desinchadinha nesse olho. Ó, vou espalhando bem. E tem que esfumar, gente. Esfuma, 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 esfuma. Esfuma, 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 esfuma. Não pode ter preguiça, tá? E agora eu entro com o marronzinho mais escuro. E como eu já usei esse marronzinho mais claro previamente, então já faz uma base. Fica mais fácil de você esfumar ainda. Pra quem tem dificuldade aí, fizer uma maneira bem fácil de conseguir um esfumado perfeito. Tão sonhado, né, esfumar. Agora eu entro com o primer. Eu vou usar esse primer pra fixar essa sombra iluminada, esse glitter. Não chega a ser um glitter, é um pigmento, né? Sempre vocês me perguntam que pigmento é esse. Gente, eu faço misturinhas de glitter prata com dourado e com pigmento champanhe pra chegar nesses resultados. Então não tem como eu passar uma receitinha pra vocês. Eu faço uma misturinha. E nem sempre as misturinhas saem iguais umas às outras. Toda vez que eu faço, sai um pouco diferente. Mas desde que eu tenha essa pegada, tipo, meio dourada, meio champanhe, é essa que eu mais gosto. Então eu usei ali o praia mesmo pra fixar, de rosto mesmo. E eu vou dando batidinhas ali com o pincel. E eu já entro com o delinhado. A princípio eu vou fazer um delinhado normal. Ele é só um pouco além ali da sobrancelha. Ele é maior do que eu tenho o costume de fazer. É uma maquiagem, um estilo bem marcante. Você tem que ter personalidade pra usar um delinhadão desse pra uma festa. Mas ao mesmo tempo, com esse contexto que eu fiz, mais delicado, eu acho que dá super pra usar, tipo, super ousável. Eu vou construindo camadas aos pouquinhos. Ali é como se eu fosse fazer um delinhado gráfico. Que ele sobe, ele desce, aliás, como se fosse descer super grosso. Mas eu faço uma quebra nele ali e desço meio redondinho. Vocês podem olhar no outro olho que tá pronto. Dá pra visualizar isso bem. E assim, aí eu fico comparando um olho com o outro. Porque além do delineado ser um pouco mais complicado, o fato de eu deixar um olho pronto e deixar o outro pra fazer contexto passo a passo individual é mais difícil ainda. Gente, olha, eu respiro no fundo ali. Eu tenho mania de quando eu tô fazendo alguma coisa muito precisa, eu prendo a respiração. Isso é automático. Daí quando eu percebo, eu já estou quase sem ar. E olha assim, já em yoga pra fazer esse delineado. Gente do céu. Eu não tô muito familiarizada com ele ainda, então eu apanhei um pouquinho. Mas é bom, eu não quis cortar muito o vídeo pra vocês verem que eu tenho dificuldade também. Gente, agora eu tô pegando o pincel Zerim pra fazer esse cantinho interno aí, que é como se fosse aquele olho de águia, né? Ele tá bem característico junto com esse delineado asa de anjo também. Então, vamos construindo aos pouquinhos. Aí já vou pegando o lápis. Vou passar esse lápis na marca d'água. E rente aos cílios inferiores aí. E tem que ser bem dramático, tá gente? Porque tem que emendar com o final ali do delineado. Ficar bem dramático mesmo pra fazer essa emenda. Olha só a desastrada. Ô, senhor. Mas vamos lá. Aí eu vou pegando o preto e o marrom, aproveitando que o delineado ainda está úmido, e eu vou construindo ali, ó. Baixando, esfumando e baixando, formando a asa, a tal asa de anjo, que é bem característico desse estilo de maquiagem. Então, a gente vai construindo ali uma transição também. Bem, a gente faz o preto, eu uso o marrom, né? Pra fazer a transição da pele. Lembrando que o marrom é um subtom humano, né? Então, você consegue muito bem trabalhar com o preto usando o marrom. E aí você consegue esse efeito esfumado maravilhoso. Então, você já aproveita e sela todo esse lápis, que ele vai servir tanto pra ficar mais bonito, quanto pra durar mais a maquiagem. Geralmente, quem tem problema com lápis escorrer, pode selar com sombra marrom, porque esse probleminha vocês não vão ter mais, tá? Então, ali, ó, eu vou construindo com preto e com marrom. Agora eu tô usando o marrom ali, justamente pra fazer esse esfumado mais ali embaixo, tá? Bem dramático, porque essa maquiagem pede esse estilo de delineado. Agora, pra darmos continuidade, tô passando uma base ali de máscara de cílios. Base, porque eu não tô caprichando, né? Só pra sustentar mesmo os cílios postiços e os cílios ficarem pretinhos. Então, eu já entro com os cílios postiços. Se tu não tem habilidade de colocar cílios postiços, não tem problema. Tu capricha muito na máscara de cílios, mas como eu tenho um pouquinho e eu gosto de cílios postiços, então vamos lá, né? Então, eu apliquei ali os cílios postiços, com as mãozinhas mesmo, que tem dificuldade, pode colocar com a pinça também. Ok? E agora, eu tô passando a máscara de cílios ali embaixo, pra dar uma reforçada. Deixar um ar de bonequinha. E aí, a gente vai usar um primer ali, que eu vou passar no cantinho interno ali do olho, com um cotonete e abaixo da sobrancelha. E a gente vai fixar um pigmento douradinho, champanhe. Daí, a gente cria um ponto de luz ali, fica bem bacana, principalmente nessa maquiagem que tá delicada, mas ao mesmo tempo ela está bem iluminada. E pra iluminador, a gente vai usar esse contorno, que eu estou completamente apaixonada, que é da Belly Angel. Ele veio com o contorno e o iluminador. Então, o contorno eu já fiz, né? Agora eu vou passar o iluminador. Tô passando ali com o dedo mesmo, sem nenhum tipo de fixador, tá, gente? Olha só, acho que tá dando pra vocês verem bem, né? Como que ele é pigmentado. Então, é isso, gente. Aí, agora eu passo blush. Esse blush é da Belly Rainha Mosaico, porque eu gosto bem do efeito dele, deixa o ar bem bronzeado. Na mesma pegada da maquiagem, mais dourada, mais bronzeada. Então, é isso. Agora o batom é da Dahlia Makeup, a cor Marina. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta aqui no canal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, inscreve aqui embaixo, vê o que vocês querem, me dê sugestões também. Não deixe de dar um like, se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. O estilo do delineado tá super em alta, mas façam menor, se vocês acharem muito extravagante, tá? Fiquem à vontade pra mudar o que quiser. É só uma sugestão. E vou atualizar vocês aí das novidades que tá rolando no mundo das makes, ok? Então, um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!